A Prefeitura de São Paulo cancelou o Carnaval de Rua que estava previsto para o próximo final de semana. Vamos falar com o Rafael Ferraz. Rafael, bom dia para você. Qual foi o motivo do cancelamento? Falta de patrocínio, Mariana. Bom dia para você, para a Roberta e também para quem nos acompanha por todo o país. A decisão da Prefeitura era de realizar esse Carnaval dia 16 e 17 agora de julho. Porém, com a falta de patrocínio, a Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar com o Carnaval de Rua fora de época aqui na capital paulista. Veja só, ela tinha aberto uma licitação no valor de 10 milhões de reais. Aí não apareceu ninguém. Depois a Prefeitura reduziu para 6 milhões de reais. É como se fosse uma cota para uma empresa, algum empresário, pagar e depois realizar esse Carnaval de Rua vendendo outras licitações para alguns comerciantes. Porém, reduziu depois para 6 milhões e mesmo assim não houve interessado para a realização do Carnaval de Rua. A Prefeitura de São Paulo reiterou também que em 2023 ela volta a bancar o Carnaval de São Paulo. Então é isso. Neste ano não vai ter Carnaval de Rua. Avenidas importantes, por exemplo, como a Avenida Paulista, a avenida mais conhecida aí do país, vai ficar esse ano sem o Carnaval de Rua. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.